Olá, crianças! Tudo bem com vocês, meus amores? Eu espero que sim! Então, vamos dar início à nossa aula da semana. Vamos começar com a nossa oração. Vamos lá? Meu anjinho da guarda, meu anjinho protetor, guardai minha alminha para nosso Senhor. Amigo, Papai do Céu, muito obrigada por mais este dia de vida. Proteger o papai, a mamãe, meus irmãozinhos e todas as criancinhas abandonadas do Brasil e do mundo. Amém! Então, quem sabe me dizer que dia é hoje? Hoje é segunda-feira, 19, do mês de abril do ano 2021. Então, como vocês podem ver, a Tia está aqui, ó, com o coca. Sabe quem usa este coca? É, são os índios. Sabe por quê? Hoje, 19 de abril, é comemorado o Dia do Índio. Então, vamos cantar uma musiquinha do Índio, todos comigo. Cinco índiozinhos foram passear Na lagoa da floresta para o bote remar Navegaram, navegaram sem parar Até o jacaré se aproximar Os índiozinhos no bote quase viraram Balançaram, balançaram E com muito medo ficaram Vamos de novo? Cinco índiozinhos foram passear Na lagoa da floresta para o bote remar Navegaram, navegaram Navegaram, navegaram sem parar Até o jacaré se aproximar Os índiozinhos no bote quase viraram Balançaram, balançaram E com muito medo ficaram Então, meus amores, como a Tia já falou Hoje, 19 de abril, é comemorado o Dia do Índio É, os povos indígenas É um dia para se pensar Para respeitar, né? Os índios trazem uma cultura Muito importante Para a história brasileira, não é? Os índios moram no Brasil Há muito, muito tempo Aqui no Brasil tem muitas tribos indígenas Vocês sabiam? Alguns índios moram em Ocas É, a casa dos índios chama-se de Ocas É uma casa feita de pau, palha Mas nem todos ainda moram em Ocas Alguns índios moram em casas normais Com eletricidade É, não é mais como antigamente Alguns ainda vivem como antigamente Mas outros não Outros vivem em casas como a gente Então, meus amores Durante a semana A Tia vai falando cada dia um pouquinho Sobre o índio, tá bom? Seus costumes, brincadeiras, alimentação, né? Vamos para a nossa aula de linguagem Hoje a Tia vai apresentar mais duas letrinhas São elas A letra D Esta é a letra D Qual é o som da letra D? D E esta é a letra F Qual é o som da letra F? É como se você estivesse soprando uma velha Então, esta é a letra D Esta é a letra F Agora a Tia vai passar algumas imagens Cujos nomes iniciam com o som da letra D e da letra F Hoje, na nossa aula de vida prática O que será que vamos fazer, hein? Hoje vamos cortar banana Vamos lá? Então, meus amores Vamos lá cortar banana Vamos precisar de uma tálva A banana Uma faca E um pratinho Primeiro vamos descascar a banana Coloca na tálva E Lavem as mãozinhas Viu, crianças? Vamos lá Fatias pequenas Agora vamos passar para o pratinho Agora Quem gosta de comer assim Come assim A tia gosta de colocar leite em pó Olha só que delícia Agora só Se deliciar com essa deliciosa banana Agora é com vocês, meus amores Nossa atividade de hoje é no módulo de linguagem Na página 24 Aqui vocês apenas irão ler o nome dessas imagens com a ajuda de um adulto Imagens que inicia com o som da letra D E da letra F Irão responder a atividade na página 25 Com ajuda, leia o texto e circule a letra D toda vez que ela aparecer Complete as palavras de acordo com os desenhos E no módulo de educação cósmica Na página 45 Dia do índio 19 de abril Os povos indígenas foram os primeiros habitantes do Brasil Era só deles essa riqueza natural que existe em nosso país Aqui temos a musiquinha Faça o rio com lápis de cera azul Para o bote navegar 3 4 6 13 14 16 23 22 Obrigado.